LILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILIL tá louca cláudia bato mesmo ó põe aburradinha bato mesmo ó põe nossa muito bem bom dia galera a gente está indo na loja de brinquedos depois a gente vai no carrefour comprar fraldas para o maikito que ele está já em frase de desfraude mas ele está usando fralda de aprendizagem tô com os dias contados essas fraldas aí não tá ligatinho vou jogar tudo no lixo papapá patrulha canina olha que legal os personagens do pet aquele que dá a coçadinha na barriga da coçadinha na barriga e fica lá de boca cabeça ao coelho também de preço a mel mel patrulha canina olha essa nerf rival moleque doido que loucura galera tô pensando em fazer um só de que eu sorteio aí no canal de uma nerf rival desse modelo aqui ó o hot wheels só que eu tô em dúvida ainda olha outra coisa que eu tô pensando em sortear aqui no canal é esse kit da hot wheels aqui ó de 40 peças com um carrinho é o mesmo kit que eu comprei que eu brinco com o maikito dá para montar todas essas pistas ó tem 40 peças então dá para você montar do jeito que você quiser deixa aí nos comentários que que vocês preferem que eu sorteio no canal a nerf rival que eu mostrei para vocês agora a pouco ou esse kit da hot wheels de 40 peças se você quiser que eu sorteio uma nerf rival é só escrever nerf rival nos comentários se quiser hot wheels escreve pistas da hot wheels E aí 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 O que você achou é isso que você achou? O que você achou? Style? Style. Style. Nossa, olha o tamanho desse carrinho de controle remoto. Que loucura. O que você está comendo? Chocolate. Eu quero também. Dá um para o pai. Que isso? Nossa, Peppa Pig. Dá um chocolate para o pai. Nossa, dois? Obrigado. A Cláudia está olhando a capinha de celular aqui. Deixa eu ver essa. Style? É para o seu mesmo? É aqui, a Galaxy 6. Mas Galaxy 6 é a mesma coisa que Galaxy S6? Serviu, justamente. Serviu certinho? Olha o estado da minha. Nossa. Para que a pessoa compra uma funda branca? Para nada, né? Olha. É ela mesmo. Ah, certinho. Que da hora. Quanto está? 10 euros. E essa daqui está quanto? Essa está um lixo. Essa nem de graça. Ah, eu quero mais um. Caiu aqui, olha. Então, olha. Ah, eu queria um. Dá um para o pai. Não, essa é sua. Pode comer essa. Pode comer. Come essa. Olha, galera. A gente está aqui no Carrefour. A gente veio ver fralda para a Laura. E a gente encontrou uma super oferta aqui, olha. Da Dodote. Tamanho 2. Para bebês recém-nascidos. De 3 a 6 quilos. Um pacote de 112 fraldas, olha. Por 22,49 euros. Só que se a gente leva o segundo pacote, olha. O segundo sai por 6,75 euros. Então, o total, 2 pacotes por 29,24 euros. Que vai sair... A unidade da fralda vai sair por 20 centavos de euro. Então, a gente vai levar 2, moleque doido. Oferta style. Ostentação de fralda, moleque doido. E o Maikito pegou no sono aqui, olha. A gente sempre traz o carrinho de passeio. Quando está perto do horário do cochilo da tarde dele. Que aí, se ele fica com sono, a gente coloca ele no carrinho, olha. Deita o carrinho. E ele fica style aqui dormindo. Style. Está cansadão. Pulou pra caramba, né? Onde você estava? Fala, estava truminfo. Estava truminfo. Tirei um cochilão style, pai. Estou dormindo muitas horas. O que é isso? O emblema da Patrulha Canina. Como é que coloca na blusa? Coloca aí para a gente ver. Nossa, muito style. Caiu. Esse é o do Marshall. E esse aqui de quem é? Chase. Chase. E Marshall. 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 Eita nóis. Eita nóis. Essa moto não tem motor, né? É. Fala, prefiro a da Locha que é motorizada. Essa daqui não é muito style mais. Essa daqui não é muito style. A galera, a gente fez um vídeo revelando o sexo e o nome do bebê. Então se você não assistiu, volta aí no canal e assiste. Foi o último vídeo e o penúltimo. Fala, eu já sei, eu já sei. Cadê o dinossauro? Um chão. Cadê? Cadê? O pai esqueceu lá no carro. Vou lá pegar. Marcos, vamos brincar? O que é isso? Nossa, Marcos, você tomou banho e seu cabelo está cheiroso. Nossa, muito cheiroso, Marcos. Marcos, para de colocar coisa na minha boca, por favor. Por favor. Por favor, eu sou um dinossauro, eu não sou lixo. Galera, a gente comprou um bujão de gás hélio para fazer um desafio aqui no canal nos próximos vídeos. Então deixem sugestões aí nos comentários para a gente, beleza? Música 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 Vamos ver você depois, eu vou te dar um pouco Você pode cantar uma música se você quiser Eu sei que você quer, é sempre meio divertido É sempre meio divertido, é porque você sabe Eu sou uma superiça no céu, para deixar você on Haters vão ver, haters vão ver, provas de como eles amam Eles podem me dar, não, não, não Não, não, não É BABAR! Não, é BABAR! É BABAR! BABAR! BABAR!